Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forrão beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forrão beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forrão pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forrão beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forrão pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forrão beijando Vá, vá Tem que respeitar o menino do R.E. Bora Barreiro Produções lá de Aragós Daniel Perdigão Meu parceiro El Todo mundo junto com o milho lá Vá, para o Gil Negóis O homem da zona queijada do meu R.E. Vai descendo, vai trabalhando Meu parceiro Fernandinho da Sete Tões Música Alegria e a Ás O homem da Sete Tões O homem da Sete Tões O homem da Sete Tões Obrigado.